Oi! Eita, até que enfim. Eu não sei o que estava acontecendo. Porque o aplicativo está dizendo que está atualizado, mas quando eu aceitava, estava dizendo que ocorreu um erro. Deu certo, Léo. Aê! Estava ansiosa para conversar com você. Seja bem-vindo. Que prazer ter você por aqui. Conta aí para o pessoal de onde você é, para o pessoal te conhecer. Eu sou de São Paulo, capital, né? Zona Leste. E aí eu estou no ramo da beleza já desde 2002. Eu já contei basicamente essa história aqui lá no grupinho que a gente tinha. E desde 2002 eu tenho 33 anos. Ou seja, eu comecei bem cedo. 12, 13 anos mais ou menos. Só que o forte sempre foi cabelo, né? Cabelo é masculino. Em 2015, mais ou menos. 2014, 15. Aí houve aquele interesse por sobrancelha e tal. Caraca, deve ser legal e tal. Porém o medo. Por ser homem, preconceito, né? Que a mulherada... Sei lá, eu tenho muito preconceito até hoje. Só que quem vem uma vez, vem de novo e traz mais e sabe? Chega a ser até engraçado porque a mulherada entra no salão e fala Mas é o homem que faz, estranho. Nunca fiz com homem e tal. Mas aí, nossa, gostei. Vou vim. Aí vem, traz a cunhada. Traz a mãe. Traz a irmã. E aí as coisas... As coisas foram bem legal. Que legal. Que massa, Léo. Você atende, então, há muito tempo dentro da área da beleza, né? E na área das sobrancelhas você começou lá por 2014, 2015, mais ou menos, então. Começou com design. Design, design. Foi sempre... Foi o... Começo pelo design. E aí eu comecei com design, só que eu tinha muito... Ah, eu tinha procura de... Em micro, só que eu tinha muito medo. Muito, muito. Mas isso é doido, errar na cara de alguém. Eu tô... Eu tô perdido. E aí... Dois mil... Dois mil e vinte. Dois mil e passado. Foi o homem que eu pensei. Você falou, mãe, eu preciso fazer alguma coisa diferente pra atrair outro público. E... Consequentemente, eu vi o seu curso. Eu fiz outro curso também nos Vickers. E aí as coisas estão fluindo bem legal. Que legal. Você lembra como você me conheceu, Léo? Lembro, eu acho que lembro. Sim, então. Aí... Foi em maio, né? Na verdade, eu já vinha procurando. De... 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 Março. Fevereiro, março. Eu já vinha procurando alguém que... Uma escola. Porque a minha ideia era um presencial. Eu queria sempre um presencial. Vou fazer um presencial porque... Eu acho que eu vou aprender muito mais. Só que aí eu via as suas postagens, né? Eu via... Aí eu entrava no Instagram. Caramba, caramba, deve ser legal. Ela tem bastante... Bastante seguidores. Fala bem. Se coloca legal numa coisa. Vou tentar. Aí foi logo a hora que você colocou o Rainha do Tebori, né? Da Turma 8, se eu não me engano. Isso, você é da Turma 8. E aí eu falei... Lembra que eu te fiz uma pergunta? Você leciona pra homens também? Aí você falou... É... Quem quiser aprender... Pode ir. E aí eu fechei. Naquele mesmo dia, eu lembro que era uma segunda-feira. Eu tava trabalhando até. Eu falei... Quando eu saí do serviço, eu fecho. E aí fechei. E aí a gente... Tá aí. Que legal, que legal, Léo. Você é uma inspiração, trabalhador, dedicado. Tá aí arrasando nos resultados. Fico muito feliz de você estar dentro do Rainha do Tebori. De você vencer até mesmo essa barreira. Eu não tenho muitos alunos homens. É em minoria. Tenho mais alunos mulheres. Mas trazer você aqui como uma inspiração pra vários homens que querem entrar dentro dessa área não tem preço. mostrar seus resultados, mostrar onde você chegou. Pra mim, tudo isso é muito importante. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa sua trajetória, da sua dedicação, dos seus resultados. Como que foi? Você não teve medo de entrar no Rainha do Tebori por isso online? Entrou? Então, medo eu tinha antes de... Assim, porque assim, a procura... Como eu comecei a fazer o design, a mulherada vinha e falava, Léo, você não faz a micro? Falava, não, micro ainda não, micro ainda não. Só que eu percebi que a procura foi sendo muito grande, sabe? Muito grande. Falei, mano, eu preciso atualizar, eu preciso entender, eu preciso fazer um curso pra... E aí foi, as coisas pra mim, tipo... Lá no início da minha carreira foi muito difícil, foi... Poxa, era... Era cliente que falava, eu vou cortar o cabelo com esse moleque aí, vou nada, ele vai cagar na minha cabeça, ele vai... Então assim, foi muito preconceito por ser pequeno, eu tinha 12 anos, 10, 12 anos. Imagine você chegar num salão de cabeleireiro, pra cortar o cabelo do seu filho ou marido e ver uma criancinha... Eu não alcançava a cadeira, sabe? Eu não alcançava, é... Chega a ser até engraçado hoje, eu tenho clientes, até hoje, naquela época, e quando eles chegam... Ontem mesmo, eu tava com um cliente, ele já tá com 80 e poucos anos, ele falou, Léo, você lembra desde quando eu vim aqui? Eu falei, é, seu Zé, o senhor foi um dos primeiros. Os filhos dele eram, mano, de colo, sabe? Ele falou, você é uma inspiração, você é uma realidade aqui da nossa vizinhança aqui, que a gente tem que te respeitar. Tira o chapéu pra você, porque você foi guerreiro, é guerreiro, corre atrás do que quer e... Às vezes eu não tenho nem o que dizer, né? O reconhecimento deles é sensacional. Um dia veio um cliente aqui, eu nem lembrava dele. Ele tem 20, 19, 20 anos. Ele falou, Léo, você lembra quando você cortava o meu cabelo no colo da minha mãe? Eu falei, não, não lembro. Eu não lembrava, porque, bom, graças a Deus, é muitos clientes, muitos, muitos. E às vezes eu tô longe das redes sociais aí, porque realmente não tenho tempo. Eu só passo, vejo e... E é lindo, Léo, que legal. Olha que crescimento, né? Lá quando você começou, muito novinho, nem alcançava o cabelo do pessoal. Mas tava lá, tava persistindo. E não adianta, né? É o que eu sempre falo pra todo mundo. O trabalho, ele recompensa. A gente cresce através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, através do quanto a gente é dedicado a levar o melhor, a melhorar o nosso trabalho. E aí a gente consegue ter aí clientes fixos, clientes fiéis. Você deve ter cliente que tá com você há 15, 20 anos, muitas vezes. 20, 20, né? Mas por quê? Com certeza pela sua dedicação, pelo seu compromisso, por você tá ali sempre fazendo o seu melhor. Então é uma inspiração pra todas nós, pra mim, pra conversando aqui com você. Eu só agarro a sua força de vontade. Mas me conta, e aí, depois que você entrou no Rainha do Tebori, como que foi? Depois que eu entendi o meu... Teve dificuldade, colocou em prática, como que tá sendo? Conta quais foram as outras conquistas que você teve. Sim, então, aí quando eu procurei o Rainha do Tebori, eu percebi que você... As suas aulas eram mais fio a fio, né? Só que assim, eu queria as duas técnicas, que é a Shadow e essa fio a fio. Porque eu... Se você prestar atenção aos meus serviços lá, é... Muitos fios e Shadow, sabe? Shadow Online que diz. E aí, eu procurei também os Vickers. E aí eu fiz com você, fio a fio, e com eles o Shadow. Que legal. Pra unir os dois. Depois que eu fiz, que eu comecei a colocar nas redes sociais... Chega a ser até engraçado. Porque as pessoas que vinham atrás da Amicro, elas continuaram vindo. E aí eu fiz, e ela trazia... Você vê, em dezembro, lá, que é de 7 em 30, eu fiz da Fernanda, da Jaque, da Bárbara, da Dona Silvana, e da Vitória. 5 da mesma família. 5 pessoas da mesma família. Ela fala, Léo, eu não vi a hora de fazer, eu não vi a hora de você ter começado, não vi... Tá acontecendo já. Obrigado por vocês. Caramba! Você atendeu 5 da mesma família. Da mesma família. Então, assim, eu acredito que não seja um trabalho ruim, porque pra trazer a galera toda... Claro que não! Que legal! E em dezembro você bateu 7 em 30? Sim, bati. Eu bateria muito mais, só que assim, eu não posso largar o meu público do cabelo pra viver só da sobrancelha. Eu ainda conciliam. Então, com sobrancelha, você bateu 7 em 30, fora o que você ainda atendeu no cabelo? Sim, sim, sim. Sim. Que legal, Léo. Dezembro, pra mim, aqui é o mês do... Como diz, é o mês do 13º, né? Eu acordava 6 da manhã e ia dormir meia-noite, meia-noite pouquinho, pra conseguir atender todo mundo. E olha que sobrancelha, eu fazia no máximo, micro, no máximo duas por dia. Eu não agendava mais que isso, porque senão acabava que me atrapalhava em relação ao cabelo, às outras coisas que eu faço. Imagina só, gente! Duas por dia, fora os outros cabelos que você atendia, e mesmo assim eu bateu 7 em 30. Que legal, Léo! Que bacana! Porque aparece também muito design, né? E o design... No começo eu demorava cerca de 40 minutos fazendo design. Hoje em dia, no máximo, no máximo 20. No máximo, posso passar mais que isso, porque senão já enrola tudo. E o seu fluxo de clientes, você trabalha quase todos os dias, então, Léo? Sim, você abre todos os dias, vem cliente todos os dias. Você tem um salão? Sim, tem um salão de... Uma esquina bem movimentada aqui na área que é onde a gente mora. E aí... Você trabalha sozinha no salão ou tem mais pessoas? Não, trabalha eu e uma tia minha. E minha tia. Que bacana, Léo! Não sei se eu já cheguei a comentar com você. Eu já comentei já... Sim, é... Por que eu entrei no ramo da beleza aos 12 anos? É... Aos 11... De 11 pra 12 anos, a minha mãe faleceu. Certo? E assim, um dos caras que... Mano, é... Ele foi a minha total inspiração. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu falo, abraço, beijo, muito obrigado, gratidão eterna. Foi o meu padrinho. Né? O meu padrinho de... E aí... Aos 12 anos, eu... Quando minha mãe faleceu aos 11, pouquinho, aos 12 eu falei pra ele. Ô padrinho, eu quero uma maquininha de cortar cabelo. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu quero... É... Ser o que o senhor é. Ele é barbeiro também, né? Eu quero ser o que o senhor é. E aí ele falou, é sério? Eu falei, é sério. Me dá uma maquininha. Aí ele falou, ó, então vem aqui, tal dia, tal hora que nós vamos comprar. E aí eu me lembro até hoje. A gente foi lá na 25 de março. Ele comprou uma maquininha pra estudante. Isso aí em 2000 e... 2002... 2001, 2002. Aí eu falei, ó, beleza. Aí ele me deu essa maquininha. E aí, aqui na rua, aqui tinha vários amigos, vários... Falei, ó, tô cortando o cabelo. De graça. Vai lá em casa. Ou então eu vou até a sua casa. E aí, com o tempo, ele viu que... Que eu tava me dedicando mesmo, tava indo pra cima. E aí ele me deu... Aí ele veio com a maquininha, né? Depois de uns quatro, cinco meses, ele me deu uma cadeira, me deu um espelho, me deu um salão quase montado. E aí eu fui, comecei, 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 tô até hoje. Tá aí essa... E não parou mais. Não parou mais. Que história. E detalhe, eu tenho essa maquininha, essa cadeira e esse espelho guardadinho até hoje lá no cantinho de recordação. Toda vez que a gente para e olha lá pra aquele canto, foi dali que começou, foi dali que construiu isso tudo e as coisas, graças a Deus... Fluem, né, Léo? Eu acho que você, mais do que ninguém, pode falar pra todo mundo que tá aqui, até mesmo pra mim, que a gente trabalhar dia após dia, com honestidade, levando nosso trabalho, nos dedicando, a gente chega lá, né? Chega. A gente vai chegar lá. Muitas vezes a gente não pode colocar os pés pelas mãos, tem que respeitar o tempo do processo. Porque imagina só, você começou atendendo de graça, muitas vezes pra você ter experiência, né? E aí agora olha onde você tá, com a agenda que você tem, com o espaço que você tem. Essa sua tia, ela é mulher do seu padrinho ou não? Não, não. Aí a minha tia, quando minha mãe faleceu, aí teve todo aquele processo menor e tal, vai ficar com quem? Vai ir pra casa de... Vai ir pra orfanato, isso e aquilo. A minha tia foi a minha tutora legal, é a minha mãe, é a pessoa que eu tenho a minha vida toda, eu não vou conseguir agradecer por tudo que ela tem feito, por tudo que ela faz, por todo o apoio, por todo o carinho, por tudo, 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 né? E aí ela trabalha lá junto com você. Sim. Trabalha. Ai, você vai fazer eu chorar, Léo, ó. Que história, Léo. Que história. Às vezes a gente reclama de passar algumas situações na vida da gente e quando a gente conversa com pessoas como você que cresceram, como você cresceu, num meio que muitas vezes você poderia ter feito qualquer outra coisa, poderia ter escolhido outro caminho, olha onde você tá. No começo era a... O que eu mais escutei foi isso, foi... Ixi, Leonardo, Leonardo, ele... Filho... Meu pai, eu não conheço meu pai, né? Então, a filha sem pai, perdeu a mãe cedo. Aqui, nessa área aqui, vixe, a maioria, quem passa por isso é sem futuro, vai ser... E eu escutava aquilo, só que graças a Deus tudo aquilo me serviu como inspiração. E hoje em dia os mesmos que falavam, que criticavam, é as pessoas que já precisaram da minha ajuda, eu não hesitei em ajudar e se precisar eu ajudo. E a vida segue, não tem jeito, né? Não adianta você querer pagar o mal pelo mal e... E, ó, uma coisa que pra mim também fica muito clara conversando com você agora aqui, é que além da honestidade, né? Além de a gente trabalhar com... Fazer o nosso serviço com honestidade, trabalhar duro, correr de atrás, tem muito do coração. Seu coração é lindo, né? Olha como você pensa, né? Não vou pagar o mal com o mal, vou pagar o mal com o bem, porque o bem vai neutralizar aquele mal, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente se torne um bom profissional, uma boa pessoa, com que a gente atraia coisas boas pra nossa vida, com que a gente cresça. Vão ter, sim, momentos de muita dificuldade, né? Todos nós passamos. Sim, sim. Mas também teremos os momentos de glória, as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente pode festejar, pode comemorar. E... Olha, Léo, sua história é uma inspiração mesmo. Pra mim, tem que ser mal demais conversar com você. Muito, muito bacana. E hoje em dia você tá atendendo sobrancelha, tá fazendo bico, tá fazendo design, tá atendendo cabelo, e tudo nesse mesmo espaço, nesse mesmo local que você atende. Aí quando... Ó, o nosso salão ele tem aproximadamente... Deixa eu ver... Oito por... Ele tem oito de fundo? Oito... De oito a dez de fundo por uns quatro de lado, assim. E aí a gente adaptou. O ano passado eu falei pra minha tia, ó, eu vou fazer o curso, aí a gente adapta uma sala. A gente tinha uma salinha perdida lá. E aí eu falei pra ela, ó, a senhora faz um curso de depilação e essas coisas, assim. Que aí a gente aproveita o mesmo espaço pra... E aí quando ela tem as clientes dela, eu procuro não agendar os meus, ou quando eu tenho os meus, ela procura não agendar o dela. E aí... Dá tudo certinho, vai caminhando, sai. Vai passando. Que legal, Léo. Parabéns. Estou muito feliz de começar com você. Que história, que inspiração. E obrigada por ter confiado no Rainha do Tebori. Você acredita que o Rainha do Tebori te ajudou de lá, maio, até hoje, no seu crescimento? Com certeza. Então, ó, todos os cursos, todos os cursos, todos que eu procurei após o Rainha do Tebori, nenhum dá o suporte que vocês dão. Inclusive, eu gostaria de agradecer a Vanessa. A Vanessa tem sido também uma peça muito importante no desenvolvimento. Lá no começo, mais, né? Porque, assim, eu sou um cara que... Se eu tô interessado, em vez de você fazendo, eu tenho essa facilidade de aprender muito, muito fácil. E com a Van, eu falava, Van, ó, eu tenho um cliente assim, assim, assim. O que eu faço? Porque no começo eu tinha uma certa insegurança. Quem não tem? Já pensou? Se você errar, não. Se você errar o design, você já errou o trabalho todo. Sabe, então, a gente faz... Eu fazia o design, Van, o que você acha? Ah, tá legal, ó, faz isso. Ó, que tinta que você experimentou? Que pigmento que você pensou em usar? Eu falava, ah, eu quero usar. Quero usar, não, né? Pensei nesse, nesse, desse. Tá certo, vai lá. E aí chegou um tempo que eu não perguntava mais pra ela o que usar. Eu mostrava direto o resultado. Ó, Van, o que você achou? É exatamente isso. É como se fosse uma lagartinha, né? Tá lá uma lagartinha, ainda não tá pronta pra voar sozinha, até a hora que voa. E o além do Tebori, isso, igual o que eu tava falando dos outros cursos, eu fiz um curso também online, só que era uma semaninha de curso e tchau. Não tem um suporte, não tem um grupo igual a gente tem, sabe? A mentora não incentiva, igual esse 7 em 30. Foi, porra, um baita incentivo, sabe? Pra as alunas, pra gente entender que a nossa professora se preocupa com os nossos resultados. Eu não tava só preocupada em vender. Ó, se vira aí, ó. Sabe? Não. O seu curso foi... Eu ainda não achei. Eu acho também, não devo achar, porque hoje em dia a galera quer dinheiro. O dinheiro é... Foda esse maldito dinheiro. Você precisa dele, mas você não pode deixar com que ele te... Ele te... Entendeu? Então, a galera lá tá preocupada em grana, tá preocupada em... Sabe? E o seu curso foi um divisor de águas na minha profissão. Em tudo que eu escolhi pra fazer, pra cuidar da minha filha, da minha família, sabe? No início, não sei a galera aí, só que eu tinha um receio, eu tinha um anseio por ser o profissional da beleza, só que eu tinha também muito medo em relação... Pô, será que com isso eu vou conseguir ter a minha casa? Vou conseguir ter o meu carro, o meu espaço? Será que eu vou conseguir cuidar da minha família com... Com tudo que elas quiserem ou precisem? No início dá muito medo, muito medo, muito medo. E assim, na minha época, lá atrás, não tinha alguém pra falar... Ó, vai! A minha inspiração era o meu padrinho, porque eu via... Eu chegava no salão dele, eu via ele cortando, eu gostava e... Só que hoje, o mercado... Se você abrir o YouTube aí, você aprende... Ah, como faz isso? Como faz aquilo? Sabe? Hoje tá muito mais fácil, muito mais fácil. Eu vejo um monte das meninas... Ah, eu vou desistir porque tá fraco. Ah, eu vou desistir porque isso... Não desista. Se é o que vocês querem mesmo, corra atrás dos seus objetivos e o resultado, ele vai vindo, sabe? Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo e... Eu tenho muito orgulho de viver do que eu vivo e fazer o que eu faço. Muito, muito. E hoje, você cuida da sua família e você tem tudo o que você tem através do seu trabalho na área da beleza. Sim, sim. Tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, tudo o que minha filha pede e precisa e... Vem da beleza, vem da... Vem do... Tudo do... Muito bom. Quantos anos tem sua filha, Léo? A Manu, ela tá com oito anos. Tá dormindo, tá comigo hoje. Tá dormindo lá em cima. Eu e a mãe dela somos separados, né? Eu e a mãe dela, a gente se separou em 2018. Só que ela mora aqui pertinho e aí, às vezes, pai, vou dormir aqui. Mostra, pode. A casa é sua. A casa é... Tudo que eu tenho aqui foi feito pensando nela. Que legal, Léo. Que massa essa história. É uma inspiração pra todas nós. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dela, de poder fazer parte dessa sua trajetória, de, de alguma forma, auxiliar, mostrar um caminho, incentivar, porque a gente precisa de mais pessoas assim no mundo. A gente precisa de mais incentivadores, de pessoas que nos mostrem que somos capazes, que podemos ir além do que imaginamos. Então, pra mim, é uma gratidão imensa poder fazer parte dessa história, uma história tão bonita como a sua. Tanto que você cresceu, se dedicou. Pra mim, não tem preço tudo isso. Obrigada por ter confiado em mim lá em maio, no meio da pandemia ainda, né? Sim, no meio da pandemia. Mas, deixa eu te falar uma coisa. No meio da... O ano de 2020 foi um dos anos que eu mais trabalhei. Mais trabalhei. Foi um ano mágico. Infelizmente, foi um ano triste pra muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Perdi amigos. Tia de amigos. Parente de amigos, né? Só que, em contrapartida, foi um ano de muito trabalho. Um ano, pra mim, eu digo que foi um ano de aprendizado, sabe? As pessoas aprendem a valorizar. Desde um, sei lá, um coletor de lixo até, de repente, um... Foi um ano de muito, muito, muito aprendizado. Um ano triste, um ano... Esperar que saia essa vacina pra todo mundo aí e que as pessoas possam voltar a ter aquele sorriso, né? Porque você sai na rua, você vê de máscara. Você não consegue identificar se tá feliz, se tá triste, o que se passa na cabeça. Mas vamos ver aí, orar pra que Deus possa confortar o coração de todo mundo que perdeu alguém querido. E sair logo essa vacina pra gente voltar a um novo normal, né? Não vai ser mais como antigamente, mas teremos um novo normal por aí, com certeza. Eu acredito. Quem sabe até o final desse ano a gente não tenha uma posição diferente começo do ano que vem. Uma hora vai dar certo, né? Uma hora vai passar. Porque o deserto é passagem, não é morada. Mas, enquanto isso, a gente sempre precisa focar naquilo que a gente tem controle, né? Utilizar esse momento pra estudar, utilizar esse momento pra fazer alguma coisa nova. Quem conseguir trabalhar, eu acho que em alguns locais ainda tá podendo trabalhar, trabalhar com todos os cuidados, mas é focar naquilo que a gente tem controle e vão vir dias melhores, né? Vai chegar os dias melhores. A empresa vem sempre a bonança, não tem jeito. Exatamente. Estar preparado pra esses dias melhores, né? Sempre pensar lá na frente. Léo, que conversa inspiradora aqui com você. Obrigada por você ter tirado um tempinho do seu dia pra vir conversar aqui conosco, contar um pouquinho dessa história. Uma inspiração de verdade. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, primeiro a Deus, né? De colocar você... Já são quantos alunos, mais ou menos? Agora a gente já tá com mais de 3 mil. Então, já pensou o que seria da vida desses 3 mil alunos sem essa professora? Não, eu vou chorar de novo, Léo. Você tá me pegando. É verdade, porque assim, quem se dedicou, quem sentou ali pra aprender, pra saber de quanto tempo, e seguiu, segue tudo, todas as dicas que você dá, se não tiver sucesso, é porque não soube ouvir, não soube colocar em prática. Porque todo mundo que sentou, que estudou, treinou, sabe? Conseguiu. Eu converso com outras meninas fora ali, tipo, e elas têm sucesso, elas postam trabalho, sabe? E mudou sim a vida. Mudou? Não tem como não mudar. Se você se dedicasse, empenhasse, fazer o passo a passo, não tem erro. Não tem erro. No começo, eu sentia medo também. Será? Curso online? Puts, sei não, hein? Só que quando eu vi, quando eu entrei naquela plataforma, e vi tudo explicadinho, sabe? Se colocar em prática, decola. E não tem ré, né? Como eu disse, o foguete só vai pra cima, e voa, e vai. E é isso aí. Eu agradeço muito, muito, muito por ter te conhecido, por estar naquele grupo, mesmo não fazendo, mesmo não dando presente, não trocando ideias todos os dias, a gente sempre filtra alguma coisinha ou outra. Ah, vou pôr isso aqui e aqui, vou pôr isso ali e tal, e as coisas vão se encaixando, e dá muito certo. Dá muito certo. Sensacional demais, Léo. Muito obrigada pelas palavras, obrigada pelo feedback. Parabéns por todas as suas conquistas, isso tudo é só o começo. Eu sei que faz muito tempo que você tá nesse começo aí, tendo, faz um tempo que você tá trabalhando, mas eu tenho certeza que tudo isso que você tem até hoje ainda é pouco, por tanto que você vai conquistar no futuro. Escuta o que eu tô falando. Seu futuro é grandioso. Você é um cara de um coração enorme, lindo. Parabéns por você ser assim. Mais pessoas como você no mundo. Parabéns mesmo. Fico muito orgulhosa de ter você como aluno, de ver você crescendo como você cresceu, e como eu disse, tudo isso é só o começo porque você vai crescer ainda mais. E conte conosco. Eu, Luísa, a equipe do Rainha do Tebori, estaremos aí. Sempre do seu lado. Obrigado. É sensacional demais. Adorei a nossa aula aqui, a nossa live. Posso tirar um print com você, Léo? Pode. Deixa eu só arrumar aqui. Vai ficar legal. Acabei de sair do banho, então vai tirar. Vai lá então. Um, dois, três e foi. Esse sorrisão seu também é contagiante. Não tem como não dar risada. Então, na verdade, a galera me chamava de risadinha. Ou um chama até hoje. Sorriso. Não acredito. Era risadinha. Mas é que esse sorriso contagiante, não tem como olhar para você e não dar um sorriso também, porque é contagiante. A ideia é essa, né? Muito bom. A astral lá em cima. Sensacional. E, ó, vou só te falar uma coisa. Estava lendo os comentários enquanto a gente estava aqui na live. Muita gente que eu acredito que deve ser seu conhecido, que não é seguidores meus aqui, todo mundo te elogiando. Léo, você é muito querido por todo mundo. Todo mundo falando que você é guerreiro, que você é um homem bom. Todo mundo te elogiando. Parabéns. Olha só o reconhecimento do pessoal que te conhece. Estava dando uma olhada aqui enquanto estava na aula. E todo mundo falando que você é guerreiro, te elogiando. Então, parabéns mesmo. Você é uma pessoa querida por todo mundo por aí. Isso. É isso. Adorei conversar com você. Espero que você possa voltar aqui mais vezes. Sim. Bater um papo, conversar. Porque foi tudo muito bom. Léo, obrigada. Obrigada mesmo, coração. Um beijão pra você. Até mais.